Presidente e deputado Arthur Maia, falar que é uma grande honra ter proposto e presidido essa sessão solene em homenagem aos 70 anos da ABAP. Eu fiz algumas anotações aqui das falas dos expositores que eu queria utilizar como base para a minha exposição aqui. Primeiro, o Mário colocando o ponto fundamental de que a publicidade garante a liberdade de imprensa e isso foi reforçado por diversos expositores, aqui a Presidente do Instituto Palavra Aberta, colocando que justamente essa independência financeira, essa autonomia, aliás até pelo pai do Orlando também, que diz que é justamente essa liberdade, a quantidade de anúncios que ele levava para a revista Veja que permitia que a revista tivesse a independência para criticar o governo, não importando se esse governo era de esquerda ou era de direita. Eu acho que é fundamentalmente isso que a gente está aqui para defender hoje. Independentemente do viés ideológico do governo, ele pode e deve ser fiscalizado pelos órgãos de imprensa, deve ser criticado pelos órgãos de imprensa. Aliás, para fazer propaganda positiva do governo, o governo já tem os seus próprios veículos, os veículos de imprensa estão aí justamente para fazer essa fiscalização e esse controle numa espécie de ministério público privado, no ministério público da sociedade, da iniciativa privada, do livre mercado. E como bem colocou o Mário também, gerando aí mais de 3,5 bilhões de reais em salários, mais de 550 mil empregos diretos e indiretos, como um pilar fundamental da democracia e da livre iniciativa. É isso que a gente está aqui para exaltar hoje, é isso que a gente está aqui para homenagear hoje dos 70 anos e parabenizar os 70 anos da ABAP. E entrando na questão da livre iniciativa, também parabenizar o setor pela capacidade de autorregulação, que eu acho que é fundamental, a gente deveria expandir isso para outros mercados. E infelizmente, aliás, eu como deputado liberal, sou um dos combatentes aqui da mentalidade de que a legislação, o planejamento central, a burocracia de Brasília, que deve ditar como cada setor precisa funcionar. Eu acredito justamente no contrário, que é o conceito de arrogância fatal, desenhado pelo professor Hayek no livro Caminho da Servidão, de que muitas vezes os burocratas acreditam que a sociedade é um jogo de xadrez e que eles conseguem, pelas suas mentes iluminadas, determinar como esse jogo deve funcionar, como os atores de mercado devem funcionar, como os consumidores vão funcionar, quando nenhum ser humano, por mais brilhante que seja, ou nenhum político, nenhum presidente da República, nenhum deputado, nenhum presidente da Câmara dos Deputados, nenhum presidente do Supremo Tribunal Federal, tem a capacidade de entender a complexidade das relações sociais e das relações de mercado a ponto de fazer uma legislação que regulamente 100% acontento essas relações sociais e essas relações de mercado. Portanto, eu parabenizo o setor. Pode ter certeza, aliás, esse é uma das principais funções aqui também. Foi citado aqui pelo Cristiano, dos 213 PLs que buscam limitar, restringir a publicidade de alguma maneira. Olha, eu tenho orgulho de ostentar o título de ser um dos deputados que mais enterra projetos aqui nessa Câmara. Acho que o papel de um deputado, mais do que na Casa Legislativa, muitas vezes você mede a produtividade de um deputado pelo número de projetos aprovados. Eu acho que é o contrário. A gente tem leis demais, a gente tem burocracia demais, e o número de projetos revogados também precisa ser um parâmetro, e de projetos barrados também precisa ser um parâmetro dos deputados. Porque você imagina, se cada deputado aprovar um projeto de lei por ano, nós já vamos ter por legislatura mais de duas mil leis sendo criadas. Então o Legislativo está aqui para fazer fiscalização e controle, para legislar, mas não para ser fábrica de leis, mas efetivamente para trabalhar no que funciona. Especificamente, como também foi citado pelo Cristiano, a questão de diversos projetos de lei também, na tentativa de banir publicidade infantil, porque eu pessoalmente sou até hoje um grande fã de animes, de mangás, de desenhos japoneses, e cresci assistindo o TV Globinho, que existia justamente por causa, em razão, da publicidade infantil. Cresci assistindo Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Blade Blade, todos esses animes que fizeram e moldaram, aliás, muito do caráter. Parece até engraçado falar que muitos desses animes moldaram o caráter de uma geração inteira, mas tratavam muito dos valores da amizade, da persistência, do trabalho duro, do estudo, da lealdade com seus amigos, para com o que você acredita. Então, citando aí a ousadia e a teimosia que o Marcelo disse que são os responsáveis, esse misto de ousadia e teimosia, pelo ponto que a publicidade chegou até aqui, podem contar com essa mesma ousadia, com essa mesma teimosia para defender a liberdade de expressão, para defender o setor de publicidade. Nenhum veículo de imprensa deve ser dependente de verba pública, dependente de governo nenhum. Os veículos de imprensa devem ter a independência para criticar, para elogiar, para, enfim, dar sua opinião de maneira livre. E é justamente o mercado publicitário que, como já foi disse aqui, garante 76% do financiamento dos principais veículos de comunicação que garantem essa independência e que garantem essa liberdade de expressão. Parabéns à ABAP, parabéns a todos os membros aqui que compõem a mesa e todos os profissionais do setor que abrilhantam esse trabalho e que fazem com que nós tenhamos essa liberdade de expressão que se reflete também dentro do parlamento e em todas as nossas instituições democráticas. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Letiuro Record como um grupo de desajustados Derrubou a Presidente, MBL a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.